Como é que é rapaziada? Vamos lá para mais um vídeo e hoje vai ser aquele vídeo típico da despedida. Aquele vídeo da despedida do nosso 106 XSI. É pá, que está aqui todo bonitinho e vocês já sabem que comigo as despedidas nunca são fáceis porque efetivamente eu gosto daquilo que faço, gosto de reconstruir principalmente estes carros velhos. É pá, e diga-se de passagem, este XSI foi dos carros mais completos e mais perfeitinhos que eu fiz e que no final melhor ficou. Olhem só para esta pecinha. Está mesmo, mesmo, mesmo divinal. E como vocês acompanham sempre a compra, acompanham o unboxing das peças para recuperação, acompanham os vídeos nas oficinas a recuperar e como sempre eu tenho que fazer o vídeo final, o vídeo da despedida, o vídeo da entrega. Agora vou-vos mostrar um geral do carro, mais ou menos o que é que foi feito. Vou-vos mostrar como é que o vamos entregar, o que é que vamos entregar, o que é que segue com o carro, para onde é que ele vai, vou-vos já dizer, vai para Luxemburgo, para um seguidor português. E vocês têm razão, os meus carros vão sempre para fora, mas é lá fora que a malta dá valor a estes carros. É lá fora que a malta quer comprá-los para guardar, para estimar, sem ser para estragar. E é para lá que eles vão e eu, efetivamente, até prefiro que vá para fora para um rapaz que coleciona, para um rapaz que guarda, para um rapaz que gosta e que estima, do que ficar aqui para um ratatouille qualquer, pegar e destruir tudo aquilo que a gente fez no nosso carro, aqui no nosso canal e com o nosso conteúdo. Bem, o carro é este, como vocês viram que eu fui buscar com o amigo Rui. Ele estava completamente todo chinado, a pintura uma desgraça, tinha a junta da cabeça queimada, tinha os bancos todos rotos e agora está aqui, como vocês estão a ver, fantástico. Jantezinhas pintadas, o carro todo pintado pela JP Auto Paint, os freezes pintados, não é autoclante, é mesmo pintado, sacámos fora e pintámos. Espelhos, tudo, 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 tudo feito. Vocês estão a ver aqui umas matrículas da época, eu combinei com o rapaz que comprou o carro, seguirem matrículas da época, eu não vou montar, mas estão aqui e o rapaz monta lá. Eu sei que vocês vão dizer que essas matrículas aqui são ilegais, porque é só até 91, ok, mas o carro vai para fora, portanto, azar. Aqui atrás temos também símbolos novos, símbolos do Zaragata, fez aqui uns símbolos novos para o nosso Peugeot, são réplicas, mas ninguém diria que são réplicas. Como diz a outra, são réplicas originais, mas estão perfeitinhas, 106, XSI e ali o Peugeot. Aqui na mala, temos aqui o nosso subwoofer, montado pelo David, e as respectivas colunas, nos sítios de origem. Aqui nas portas tem umas colunazinhas novas, ali atrás também tem umas colunazinhas novas, tudo no sítio de origem, como manda a lei. Interiores, também temos aqui os interiores feitos pelo Cleita, no nosso amigo Zucca, que vocês também já acompanharam no conteúdo do Evo, e também fez aqui um conteúdo, também fez no GT Amarelo, também fez aqui no XSI, e sem dúvida está fantástico. O volante então nem se fala. De rádio aqui dentro, deixem-me pôr o nosso carrão a trabalhar. Temos aqui o nosso rádio que vai sair, normalmente eu ponho destes rádios manuais, porque eu gosto mais de manuais, porque estes sistemas elétricos têm tendência, a de vez em quando dar o pifo, então eu gosto deles manuais. Mas este por acaso veio elétrico, e olha, ou é uma série já revista, ou está muito, muito fixe. Está aqui a funcionar à maneira, e ainda está a recolher para dentro e para fora, à maneira. Vou-vos agora mostrar o motor. O motor esse que está aqui, ainda que está a patilha, o motor esse que está aqui, a trabalhar 5 estrelas, deixem-me só colocar isto aqui. Sim. Ok. O motor que está a trabalhar 5 estrelas, impecável. Temos tampa da centralina, temos tampa de bateria, aqui que eu encaixo com o cabo do acelerador, a caixazinha original, temos que tirar a vareta, não faz fumo, não faz nada. Está fantástico. Olha para isto. Aquele típico barulho de XSI 8 válvulas. Também temos o alarme, também montado pelo David, também está aqui, impecável. O Gonçalo da 431 Motorsport montou-nos aqui um sacozinho novo, montou-nos a respectiva direto ao vestido, aqui está o vaso, e agora vamos lá dentro ver ela funcionar mais uma vez. Aqui dentro, eu já vos tinha mostrado isto, mas já, ó, um dedinho, um dedinho, dificilmente vocês vão encontrar um XSI que vai fazer isto se não tiver direção assistida. Agora, uma curiosidade, que é bastante fixe e que vai acompanhar também o carro. Vocês estão a ouvir o barulho do carro, não é? Silencioso, original, comandozinho Varex, é outra conversa. Queremos andar softs, tranquilos, ó, fechamos, queremos dar um Ratatouizinho, só fechar, silenciozinho, impecável, podemos ligar para a gente conseguir conversar. E está o rádio a recolher, ok? Como manda a lei, aqui, temos os tapetezinhos também feitos pelo Tiago Tônico, a dizer, 106, e com o desenho dos 106. Aqui foi colocado pelo Gonçalo, luzes novas, luzes novas nos botões. Foi colocado aqui um iscairo novo, deve estar para aqui o velho, está aqui o velho, também vai acompanhar o carro. e pronto, é isto o carro aqui por dentro, é isto. Tem tudo a funcionar, o teto de abrir está aqui a funcionar, está tudo aqui a maneira X, tudo a funcionar, tudo como manda a lei. O que é que vai acompanhar o carro? Vai, os respectivos manuais, vai aqui, uma chave, e vai aqui a outra chave, vai aqui o outro comando, da Varex, porca de segurança, o comando do rádio, e vai aqui a documentação toda, deixem-me mostrar, que vai também seguir com o carro, o livrete antigo, o livrete do primeiro dono, naquele ainda em papel, aqui com o registrozinho de propriedade em azul, acho que o novo dono vai gostar de ter isto, eu gostei à brava de ter guardado, eu gosto à brava de ter estas coisas nos meus carros, de antigamente, como tal, isto também vai seguir com o carro. E pronto, malta, o XSI é este, o carro que vai seguir é este, não sei se vocês se lembram, a cabeça foi para a Vekomar, o material todo autopartes, montado tudo na HR Garage, o Gonçalo, da 431, montou a direção assistida, mil e uma coisas foram feitas neste carro, e temos o conteúdo todo a comprová-lo. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos esperar pelo homem do reboque, vamos carregar o carro, e ele vai arrancar para o Luxemburgo. Provavelmente isso só vai acontecer amanhã de manhã, mas eu resolvi fazer o vídeo já hoje, para termos uma luz melhor, não sei se amanhã de manhã o tempo está mais no ver, tem que estar no ver de manhã, então eu quis fazer hoje, ao final do dia, mostrar o carrinho todo, e amanhã é só filmar a IBE. Fiquem por aí, que amanhã é dia de o enviar. E como eu estava a dizer, já passou o dia, foi bastante rápido para vocês, para a gente é só um dia, o homem do reboque já me ligou, está aí a chegar, já pôs aqui o XSI a bombar, a trabalhar, prontinho para seguir a sua viagem a caminho do Luxemburgo. Vocês vão comigo pôr o carro lá fora, vocês vão comigo pôr o carro lá fora, uma última voltinha, se baixar aqui o rádio, se não o YouTube corta o vídeo, uma última voltinha. Ah, e estas partes custam tanto que eu nem vos digo, olhem para esta direção mais uma vez, que XSI brutal. Eu estou encantado, vocês já devem ter visto, eu estou mega encantado, é com a direção, é só com a direção. O XSIzão está aqui, prontinho a enviar, que qualidade de carro, meus amigos, que qualidade. Só esperar que o homem do rebolfo venha, e já vamos carregá-lo. Já chegou aí o homem, está ali a dar a volta. Epá, estas, isto, isto quando chega à altura, vou vos contar. Sobe-me cá umas asias, só eu sei. Está ali o homem já a fazer a manobra, mas é descer aqui, e carregá-lo. Parece clichê, mas é... Enfim, é o que é, tem que ser, faz parte. Bora lá, rapaz, quanto mais pressa ao levares, mais pressa ao levares. Vamos embora! Segue! Posso filmar ou não? Vamos voltar já que vai conhecendo os vídeos, já vai alinhando nas cenas, é fixe. Vamos embora! Exatamente, não é bom, senhora, só puxar atrás agora, é bristo. Impacável! Como é que é? Tudo bem? Então este vai ser o homem que vai levar o carro para o Luxemburgo, é isto que vais a conduzir e tudo isto? Não, não, não. Não, é isto, Bruno? Isto vai até o caminhão primeiro. Ah, isto vai em frota, é? Sim. Vai num caminhão grande, porque com todos juntos? Tens quantos carros vais levar? Desta vez vou seis. Seis carros? Ele leva o quê? Oito? Oito. É quase cheio? Quase cheio. Então olha, repara aí, e é só carregá-lo. Mas este é o mais bonito. Ah? Mas este é o mais bonito. É, para cá, é. Ou não me digas que vais levar algum Porsche ou alguma coisa assim? Não, desta vez não. Porque cortavas-me já as pernas. Desta vez não. Não, é, carrega tu. Vais conduzir o melhor XE5 já uma vez conduz isto. Carrega tu, faz tu aí as honras da casa. Assim, olha, se entrares por uma boca dentro, eu digo que a culpa foi tu. Já não foi minha. Bem, tive que ir eu só virar o carro, só para matar o bichinho. Só para matar o último bichinho. Agora o homem carrega. Pronto. Foi só, pá, foi só... Só para matar o bichinho, a saudade. Ah? E bem, já está carregado. Como sempre, filmamos tudo desde o primeiro ao último episódio e este vai ser o último. Portanto, a última pessoa que andou no carro foi este rapaz, não? Qualquer coisa é com ele que apertam. Mas pronto, o carro vai arrancar agora quando? Quando é que o metes lá em frota e quando é que ele arranca? Vai ser o carregado de hoje e vai ser amanhã. Ah, ainda vai amanhã? Ou melhor, já vai amanhã. Assim é que é. Esperar com os tratoristas não faça nada. Pois, se eles bloqueiam a estrada... Então, olha-me à frente, está carregado. Obrigadão pelo serviço. Espero que chegue lá inteirinho. Que a gente não apanhe nenhuma tempestade de blocos de gelo pelo caminho. Que ele está com a pinturazinha toda, mesmo há pipizinho. Olha para isto. Espero que não haja nenhuma carolada de neve pelo caminho. Mas pronto, está top. É só prendê-lo e gás. Agora já era. O nosso 106 XSI está mesmo, mesmo, indivinal. Bem, malta, mais uma vez, obrigado por assistirem. Obrigadão a todas as empresas que ajudaram este conteúdo, fizeram parte deste conteúdo. Deixa eu vir para aqui para termos mais luz que está a fazer sombra. Sem vocês, isto não era possível. Empresas, casas de peças, pessoal que montou, pessoal que assiste. Sem vocês, era impossível recuperar estes carros. Eles ficavam, possivelmente, à morte. E dificilmente a gente fazia este, arrancava para outros, etc. Este está feito. Estamos com o parque vazio. Logo, logo, temos aqui outro arranjadinho. E espero eu sempre carros novos entrarem a sair. Esta parte de sair é sempre lixada porque eu gosto dos carros. Há malta que compra para o negócio. Eu compro para reconstruir, para fazer conteúdo, para fazer canal. Por norma, eu nem meto os carros à venda. A malta é que me contacta a pedir preço. Ou então, quando eu me aparece outro negócio, aí sim eu ponho à venda para poder recuperar outro carro. Mas o intuito da compra nunca é vou já comprar e vou já vender. É sempre para fazer conteúdo, usufruir do carro e pronto, se ter canal. A venda é sempre chata, mas faz parte. O vídeo já está longo, deixamos de lá mexer-se, vamos arrancar para outros carros. Temos aqui o nosso Evo, temos ali a carrinha, temos lá dentro o CRX e o G40 e certamente vão aparecer mais coisinhas novas. Obrigado mais uma vez, obrigado a vocês todos. Candegas.